Olá pessoal, bom, eu venho trabalhando num framework para a Prodops, para a construção de um modelo operacional Prodops, ou Product Operations, Prodops, Props, seja como você queira chamar, nos últimos 4 ou 5 anos estou com um curso, algumas turmas já reabertas, então está aqui na descrição, nesse exato momento o link para o curso, e eu separei, depois de alguns feedbacks, reestruturei o curso, separei um pedaço do material que eu trago para vocês, que é um material introdutório que eu passo ali no curso, sobre as motivações do Prodops, se você tem dúvidas do que é Prodops, eu vou trazer e vou trazer para vocês especificamente como eu enxergo, como eu encaro e qual é o modelo operacional que eu construo para implantar o Prodops, e eu trago, apresento, desde as motivações, o que é que é, qual a diferença do Prodops para a gestão de produtos, o que é que ele resolve, quais são os seus problemas principais, e um pouco sobre as práticas e o que eu introduzo para aplicar o Prodops nas empresas. Não é, claro, um material completo, se ficar interessado, fica o convite aqui para o curso, temos turmas abertas, então se você está assistindo, independente do momento que você está assistindo, clica aqui no link e você vai ver o calendário das turmas que tem aberto. Mas vamos para o material onde eu vou apresentar o meu modelo operacional para Prodops. Bom, pessoal, esse modelo, ele nasceu de uma frustração, inicialmente uma frustração. Eu estava já trilhando uma carreira de transformação digital, liderança de produtos, e na última cadeira que eu sentei para exercer uma diretoria de produtos digital, um grande varejista, eu me frustrei bastante, porque para eu ser um bom gestor de produto, faltava muito, muitas condições na cultura da empresa, e eu tive que colocar um chapéu de engenheiro de TI, engenheiro de engenharia, é o meu passado, consigo desempenhar, mas não era o que eu queria naquele momento. E eu tomei ciência naquela época, já vinha acompanhando um tema chamado Prodops, Product Operations, Product Ops, enfim. E eu comecei a perceber, montei o meu primeiro time em 2019, nesse varejista, mas eu não tinha nenhum método, não tinha nenhuma abordagem, nenhum template de como fazer aquilo funcionar. Então, simplesmente, eu tentava colocar todo o aprendizado que eu tive naquela altura, já uns 18, 20 anos de carreira, e percebi que eu precisava de um modelo operacional para implantar o Prodops, que fosse escalado, que eu conseguisse treinar as pessoas, as pessoas entenderem o que deveria ser feito, e começar a criar e desempenhar esse papel de forma efetiva. Naquela altura, eu pensava que seriam só papéis e não cargos, como eu vejo hoje, uma área estrutura, enfim. E esse material que eu vou apresentar para vocês é o que eu venho trabalhando, a abordagem que eu venho trabalhando para construir um modelo de Prodops. Bom, o mais importante aqui no nosso entendimento é que eu trabalho uma vertente, e eu acredito que produto mais importante é na mão do cliente, é aprendendo com os dados. Então, tudo que eu construí ao longo desses anos, a abordagem que eu sempre fiz foi como é que eu coloco o mais rápido possível na mão do cliente, valendo as hipóteses, aprendendo com os dados, enfim, nada que qualquer literatura de produto digital não defenda. Bom, eu vou dividir esse material em cinco atos. Antes de explicar para vocês o que é o Prodops e o que eu acredito que deveria ser um modelo operacional de como resolver isso, eu vou, de forma rápida, passar por alguns elementos. Quem é o inimigo principal? Por que eu deveria implantar a Prodops agora? Entendendo que, para eu ter uma boa gestão de produto, a entrega contínua é a única forma que eu consigo validar a frequência, de forma frequente, as hipóteses. Quais são os obstáculos que eu vou ter, principalmente empresas que estão em transformação, empresas tradicionais que precisam ganhar os skills digital, até eu entro, então, no modelo operacional e discuto sobre o formato do... entrando um pouco no como, mas claro, é para ser um vídeo rápido, vídeo que eu já estou extraindo do treinamento. Então, não vão ter todas as práticas, eu não vou conseguir entrar em tudo aqui, porque senão ficaria um vídeo de horas. Bom, vamos lá. Quem é o inimigo principal? Só para a gente entender um pouco, vou tentar passar bem rápido aqui. Eu entrei na faculdade ali em 99, era de uma comunidade Java, comunidade Java na época, que era grande tecnologia, etc., e essa comunidade Java naturalmente me forçava a ir pela engenharia ao que se chama, ainda não se chamava de ágil. Então, antes de ouvir a palavra ágil, que ela só nasceu ali depois do Manifesto 2001, a gente já ouvia falar em Extreme Program, Crystal, vários modelos ali, FDD, isso já estava sendo divulgado e na comunidade Java já era bastante comum em alguns fóruns, não existia nem redes sociais na época, as mensagens já eram em fóruns, sobre aqueles métodos que estavam revolucionando a nossa indústria, porque já estava chamando bastante atenção, principalmente pela primeira vez unindo o mundo acadêmico, o mundo corporativo, de trabalho, etc. Então, até antes de ouvir falar em ágil, eu já estava inserido ali num discurso de Extreme Program, de automatização, que nessa época não existia, ali na virada. Eu vi nascer o Manifesto Ágil, claro, as informações sempre chegavam bem atrasadas para a gente, então o Manifesto Ágil ali em 2001 começou-se realmente a falar aqui no Brasil e isso ser comentado nas universidades ali em 2002 e 2003. Até aquela altura era quem estava muito dentro daqueles fóruns, então eu participava já do Fórum Internacional de XP e você tinha pouco recurso e pouco acesso às informações do que estavam acontecendo, do que as pessoas estavam fazendo lá. Mas por que é que eu estou fazendo esse preâmbulo? Só para vocês entenderem que antes de existir a agilidade, já existia há bastante tempo várias tentativas de como resolver os principais problemas que já se identificavam e esses problemas, eu vou apresentar alguns, são até hoje. Então, várias pessoas diferentes, várias indústrias estavam tentando resolver, se juntaram para tentar fazer um único método, um único caminho e isso nunca foi feliz, a única coisa que nasceu foi o Manifesto Ágil. Dou um salto no tempo, a única coisa que existe hoje no mercado, no fim das contas, é o Scrum. Você tem o Manifesto Ágil, o único método conhecido e disseminado no mercado é Scrum. É quase impossível você ter uma empresa que diga, aqui se pratica Crystal, aqui se pratica FDD, então meio que o Scrum dominou e você tem uma ou outra técnica ou prática que veio de outro método. Mas por que eu estou falando também em tudo isso? É porque naquela época a gente era bastante ingênuo. Só para vocês terem ideia, no livro de XP, se falava que quem escrevia as histórias de usuário era o cliente final. Pô, olhando hoje a gente sabe que mal o time consegue escrever isso e imagina delegar para o cliente final. Então, tinha uma série de hole punts ali na comunidade que era bastante ingênuo. O próprio Manifesto, quando a gente hoje disseca ele, um a um das quatro principais sentenças que eles descrevem lá, a gente vê a ingenuidade que nós tínhamos na época, um mundo bastante, esse mundo de agilidade era bastante utópico, idealista e cada uma das sentenças a gente foi aprendendo com a maturidade ao longo dos anos, ao longo de pelo menos duas décadas aí. E eu destaco a primeira sentença, inclusive. A gente sempre tinha essa questão de colocar o over, uma coisa mais importante do que a outra. As duas são importantes, mas isso aqui vem primeiro. E a gente falava que pessoas e interações era over, era acima, mais importante do que processos e ferramentas. Você tem que entender o histórico da época, entender o que era o PMBOK e RUP, como se fazia na época para você entender a força dessa expressão. Hoje, essa expressão não faz muito sentido. Por quê? Como foi que a gente resolveu isso? Com processos e ferramentas. Então, se colocou safe, scrum, vários processos pesados para resolver um problema que já existe lá atrás e continua até hoje. É claro que indivíduos e interações são importantes, mas não é over. Você precisa ter gente boa, mas você precisa ter um bom modelo operacional que as pessoas entendam quando dá ruim, quando tem que seguir a regra, quando tem que seguir o compliance, respeitando as culturas, que não existe só o digital. A gente tem uma série de formatos de negócio diferente, então a coisa não é tão simples assim. Mas eu acredito que a gente já avançou como cultura e Prodops é o próximo passo. Como é que a gente vai pegar essas duas décadas de experimentação e nós vamos levar para o próximo passo. Bom, nós temos um problema muito sério no nosso mercado, principalmente falando de Brasil aqui. Todas as grandes empresas praticamente já iniciaram, já estão no famoso transformação digital. Só que existe um problema que elas não entendem e eu demorei a entender tentando fazer transformações digitais. A própria natureza do negócio dita muito sobre aonde ela quer chegar e aonde ela pode chegar. Até hoje a Amazon tenta fazer o Omnichannel e tenta ter uma presença mais forte no físico. E a Amazon inaugurou o digital em relação ao e-commerce. Se fosse tão fácil de outra natureza, ela tinha dominado o físico também, não é tão fácil assim. Quando a gente vai, nessas últimas duas décadas, analisar os nativos digitais, tem uma palavrinha que sempre salta ali, eu que sou consultor, gosto de colocar isso nos slides, mas é uma palavra muito errada. A gente sempre fala que vamos criar serviços disruptivos. Eu deixo uma pergunta para vocês aqui, uma provocação e eu respondo daqui a pouco, só para vocês ficarem pensando um pouco. Qual dessas empresas aqui é uma empresa disruptiva? Qual delas se criou um processo disruptivo? Essas empresas que estão na tela? Vou dar um salto e respondo daqui a pouco. Bom, analisando ao longo do tempo, tentando criar um modelo de transformação, uma coisa ficou muito clara para mim. Todos os nativos digitais, eles nascem, nasceram já nos últimos 20 anos, ou para aquelas que nasceram exatamente ali na época do manifesto ágil, ganharam essa expertise de ser product led, ou seja, serem guiadas por uma visão de produto. Mas além disso, pela própria natureza de ser digital, eles não tinham legado nem em estrutura física, então não tinham pessoas executando um serviço nem histórico de como pessoas executavam um serviço. Então elas se forçaram a oferecer aos seus... Aliás, elas foram forçadas a oferecerem os seus serviços aos seus clientes de forma self-service, de forma auto-servida para os clientes. Então isso mudou muito a forma de pensar em como criar os negócios, porque eu não tenho pessoas executando. Se vocês pararem para pensar, se você trabalha em uma empresa que nasceu há 30, 40, 50 anos, ou nasceu há 20, mas ela nasceu primeiro no analógico e agora está tentando ganhar inscritos digitais, você vai reparar que tudo que se pinça para fazer negócio na sua empresa se pinça com um atendente, com uma pessoa, com alguém mexendo em alguma função, fazendo no mínimo uma aprovação, para um passo seguinte. É aí onde a gente perde a guerra. A natureza digital, ela requer esse pensamento fora da caixa, esse pensamento onde eu não vou ter seres humanos, eu inverto. Em vez de seres humanos apoiados por software, com aquela TI, com Siege, que sempre existiu, eu vou ter software apoiados por seres humanos. O ser humano entra aonde não vale a pena, onde eu não consigo automatizar. Isso muda tudo no jogo. Bom, eu perguntei para vocês o que era disruptivo. Aliás, quais daquelas empresas lá atrás eram disruptivas? Eu fui no dicionário olhar quais as melhores definições dessas palavras. E o interessante é que a palavra disruptiva é algo que quebra, vem do latim, disrupt, que quebra algo e nasce outro. Ou seja, ela deixa para trás aquilo, se torna obsoleta, aquele novo formato e nasce outro total. Daquelas empresas que eu apresentei, o Netflix talvez é o único que surfou uma onda disruptiva, que acabou com CD, DVD. Inclusive, o Netflix começou alugando DVD. Eu acho que encerrou agora, recente, essa operação. E ela surfou a onda de streaming, que não foram eles que inventaram o streaming, mas talvez foram eles que criaram a TV que funcionou no streaming, que é os canais de streaming que nós temos hoje. Só que se você parar para pensar qual é o concorrente do Quinto Andar, qual o concorrente do Airbnb, qual o concorrente do Uber, não é o táxi, não são os hotéis, eles são parceiros de uma cadeia produtiva. Assim como o Quinto Andar não é concorrente das imobiliárias. Se tem alguém hoje com a cabeça digital, pensando em inovação dentro de uma Porto Seguro, por exemplo, ele vai perceber que ele é o concorrente do Quinto Andar. O Quinto Andar resolveu um problema de financeiro, praticamente, de fiança, de seguro, de garantia para alugar um imóvel e automatizou essa cadeia. Quem alugou antes do Quinto Andar se lembra a dificuldade que era ter que ir presencial, carimbar um papel, pegar uma pessoa que seria o avalista, enfim. Era super complicado. Eles facilitaram o ponto de inovação ali, não disruptivo, mas inovação, fazer a mesma coisa sobre um caminho diferente foi não no ato de alugar em si, mas no processo financeiro atrelar daquilo. Então, a gente observa que o que começou lá com agilidade lá atrás, se falando de como trazer a velocidade, como melhorar, trazer inovação, ser rápido na validação, é o que a gente já vem falando nos últimos 20 anos, é ser iterativo incremental e procurar a inovação, que é fazer a mesma coisa, só que com um olhar ali um pouco diferente, sair um pouco daquele caminho de ter pessoas fazendo uma determinada ação para um software executando aquela determinada ação e a pessoa entrando só de forma cirúrgica. Bom, então, esses modelos que a gente vem desenvolvendo já estão completos, a gente já tem bons modelos para cada uma das jornadas, nós temos modelos iterativos, hipóteses incremental, então a gente entende que a melhor forma de validar hipóteses é de forma interativa e incremental. Por que eu estou falando de validar hipóteses? Porque é uma cerne da gestão de produto e uma cerne da inovação. Eu preciso de validação frequente de hipóteses para atingir o maior time to market. Bom, falando isso, o que é que a gente consegue fazer com a inovação, com os modelos que nós temos hoje? Tem muita empresa que confunde e não percebe a sua fragilidade nos conceitos de upstream e downstream. Pegando o que é um ponto da literatura, o que diferencia um para o outro é a certeza, é justamente a hipótese. Algo que eu já tenho uma tese formada, eu vou para um downstream. Algo que eu preciso validar uma hipótese, eu vou para o upstream. E validação frequente de hipóteses nos nativos digitais, é software na mão do cliente. Eu consigo fazer vários tipos de experimentos, eu consigo fazer testes AB, eu consigo validar qualitativo e quantitativo no mesmo processo, diferente de como a gente fazia há 20 anos, que eu tinha um designer fazendo uma planta ali sobre uma ideia, ia com um pedaço de papel para o cliente entrevistar, tinha salinha de entrevista nas agências. Antigamente era assim, colocava uma pessoa ali e ficava observando como é que ela ia olhar num palm top, num dispositivo. Hoje, eu não preciso mais disso, porque eu tenho uma telemetria muito forte, uma facilidade de coletar todas essas informações de um jornal de upstream e fazer uma validação de hipótese muito rápida. Então, eu tenho times de UX, times de inovação hoje, fazendo um trabalho obsoleto, porque eles poderiam estar muito lá na frente, eles têm técnica, eles têm capacidade, têm estudo, têm literatura, só que não tem a ferramenta. Então, fica muito difícil eu conseguir inovar num cenário como esse. O que é que acontece? Ele não consegue fazer a validação frequente de hipótese, porque ele não tem uma entrega acelerada. A maior parte das empresas, o mercado que eu atuo, principalmente, que são as grandes corporações, todas têm uma versão de GMOD, que era um mau entendimento de um framework chamado ITU, que é um framework para TI, para processos de gestão, não só de entrega, mas de operação, enfim, boas práticas de gestão. E a palavra GMOD, de gestão de mudança, ficou quase como um crime. Na verdade, é um cartório, na prática, que impede que as coisas vão no seu tempo hábil. Tem seus motivos, só que a gente não consegue avançar com a cultura de inovação, e eu não estou nem ainda chegando em produto digital, mas eu não consegui chegar em uma cultura de inovação, ou um processo onde eu não tenho uma jornada de upstream, porque eu não tenho um ferramental para isso, eu não consigo colocar nada rápido no ar, e mesmo na minha jornada de downstream, eu tenho muitos impedimentos e uma fragmentação muito grande. Bom, então o principal inimigo que eu percebi, que eu comecei a perceber e vi esse padrão em todas as empresas do mercado era não temos autonomia. nós não conseguimos fazer a validação frequente de hipótese. Se eu não consigo fazer a validação, eu não consigo ter inovação. Tudo que eu pensei, toda boa ideia, tudo que eu vou colocar para frente, mesmo eu ter uma excelente literatura de produto digital nos últimos 20 anos, com as ferramentas necessárias, eu não tenho autonomia de como fazer isso. Então o principal inimigo aqui, onde o Prodops vai atacar hoje, é a autonomia. Se eu não tenho, por que que eu explanei sobre isso? É porque uma cultura de produto digital, ela só vai trazer vantagens em relação ao modelo tradicional, se ela trouxer inovação, se ela fizer uma organização que eu entregue novos serviços num time to market adequado, que eu consiga validar hipóteses muito rápido. Eu tenho a literatura, eu tenho tudo pronto, mas por que a gente não está conseguindo fazer isso? Bom, como eu falei, o momento é agora. Nós temos tudo, nós temos todas as ferramentas. Quando eu comecei em agilidade lá atrás, há 20 anos, pouco mais de 20 anos, nós tínhamos dois grandes problemas que a agilidade, que tem o próprio nome para resolver isso, que era agilizar as entregas. Foi para isso que ela nasceu, sempre era muito lento. Eu trabalhei em projeto que, quando eu entrei no projeto, já tinha 8 anos. Eu ainda demorei alguns meses para ver esse projeto entrando em produção, porque eu já entrei na largada final, um projeto de 9 anos para entrar em produção. Era comum nessa época. Então, esse problema, pegando alguns estudos de hoje, ele piorou, porque o formato de fazer negócio se tornou muito mais complexo. A gente tem alguns termos como BAN e VUCA, que provavelmente vocês já ouviram falar. Se não ouviram, vou dar uma pesquisada aqui rápido sobre esses temas para demonstrar que o mundo está muito complexo, está caótico, etc. Mas, quando a gente olha sobre o ponto de vista de produtos, sobre o ponto de vista de software e digital, tem grande diferença. São os mesmos problemas de 20 anos atrás. Acelerar a entrega e alinhar TI e negócios. Era o problema que eu tinha há 20 anos, é o principal problema que eu tenho aqui. Pode ter piorado, mas são os mesmos problemas. A gente tem, de forma científica, principalmente ali no Instituto Dora, com as Dora Metrics, para quem nunca ouviu, eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição, nesse minuto, um link para as Dora Metrics, que partem de um estudo científico que demonstra claramente que quanto menor o lead time, ou seja, rapidez na entrega, e maior a frequência de deploys, significa que quanto mais eu coloco o software na mão do meu cliente, mais eu valido hipóteses de forma frequente. Olha como isso está em conjunto. Então, quanto menor o lead time, mais rápido eu sou, maior a frequência de deploys, mais validação frequente de hipóteses, eu tenho mais sucesso nos meus projetos. E eu tenho outros estudos que colaboram e corroboram com o Dora, que demonstram isso. Quanto mais rápido e quanto mais a maior velocidade de deploy, ou volume de deploy, eu tenho maior sucesso nos meus projetos, nas minhas iniciativas, nas minhas ações. A gente tem toda a literatura de TI consolidada. Nós temos tecnologia, eu gosto de brincar, confundo de verdade, que nós não temos o que resolver em tecnologia. Nós estamos agora otimizando a otimização. Porque se você compara 15 anos atrás, com todo o avanço que nós tivemos em CICD, DevOps, SRE, Cloud, uma série de tecnologias que eu consigo colocar software na mão do meu cliente com muita rapidez, com muita segurança, com muita qualidade, qualidade, e de forma incremental, etc., eu já tenho tudo pronto. Da mesma forma que gerir o produto, também eu tenho uma literatura muito consolidada. Não só produto em si, mas tudo que cerca o produto, inclusive coisas específicas de determinadas jornadas do produto, só no Discovery, só no Delivery. Enfim, eu tenho uma boa literatura. Praticamente eu já deveria ter resolvido tudo. Mas a gente vai começar a investigar aqui por que nós não estamos conseguindo ter sucesso. Se eu sei que os meus problemas são praticamente os mesmos, eu tenho uma boa literatura, eu tenho não só literatura técnica e de gestão, mas também as ferramentas. Onde é que nós estamos errando? Bom, ato 3. A gente precisa começar a preparar a entrega contínua. Se você pega o ITIL, que eu citei lá atrás, e olha o V4 dele, só tem uma forma de você ser compliance com o ITIL, de você ser aderente ao ITIL, é Continuous Delivery. Ler o ITIL, qualquer dia eu vou trazer um programa aqui no canal só sobre o ITIL. O ITIL, a partir da V4 pelo menos, só tem uma forma de você ser aderente ao ITIL. É com Continuous Delivery. É fazer uma entrega contínua, automatizada. Ela é a única forma que a gente vai conseguir fazer a validação frequente de hipóteses. Quando eu falo uma entrega automatizada, significa que eu vou conseguir criar mecanismos para aquele meu time de UX que está mal utilizado, para aquele time de inovação, para aquele time de experiência em geral, mais as áreas de negócio associadas ao produto, conseguirem fazer aqueles experimentos que eu comentei, como habilitando Feature Flag, Fake Feature, enfim, colocando experimentos no ar, fazendo testes AB bastante significativos em várias camadas. É bastante comum as empresas conseguirem fazer alguns tipos de testes AB no front-end, de um e-commerce. Só que na experiência da jornada do cliente, muitas vezes você precisa de um teste AB em todos os touchpoints, em toda a cadeia, como, por exemplo, na própria mensageria que é enviada depois que ele fecha um pedido, que isso é um trabalho de back-end, que vão trabalhar no back-office. Mas eu quero fazer teste AB, qual seria a melhor mensageria para mandar para o cliente naquele momento? Então, quando a gente está falando aqui de testamento, estou falando bem mais preciso, estou falando em toda a jornada, na própria logística, coração da validação. E quando você desce para um modelo de downstream também, você tem praticamente tudo resolvido hoje em termos de processo e tecnologia. É inadmissível, esse vídeo está sendo gravado em 23, se você estiver assistindo e no futuro, em 23, ainda entregamos software como os maias e os incas faziam nos anos 80 e 90. Pessoas colocando pacote numa máquina, pessoas aprovando um ticket para algo ser disponibilizado. em vez de um gestor de produto, um especialista de experiência, liberar o uso para o cliente. Tem uma diferença substancial aí. Eu ter a autonomia de conseguir liberar um experimento para quem eu quiser, quando eu quiser, está anos luz na maior parte do cenário que eu atuo, que eu conheço. Não tem essa autonomia, não tem essa ferramenta pronta. Então, é inadmissível hoje a gente não ter isso em todas as camadas. Eu consegui fazer uma entrega de alta frequência, uma frequência alta de entrega, aliás, por ter todas essas caixinhas automatizadas e construir um parque onde eu entrego a autonomia na mão das áreas que precisam liberar como e quando quiser os seus experimentos e o seu próprio software consolidado, as suas teses já aprovadas. Então, aqui a gente começa a falar forte sobre Prodops. Mas antes de chegar lá, eu vou falar super rápido aqui quais são os principais obstáculos que eu enfrentei e eu enfrento e vocês devem enfrentar para chegar lá. Primeira coisa que a gente precisa entender o seguinte, principalmente se a empresa é consolidada, se você trabalha em uma empresa que é de capital aberto, você é scale up. Você já é scale up, você está lá na frente. E isso é bom, porque a empresa tem capital, tem dinheiro, tem maturidade. Mas quando a gente vai para o digital, essa empresa foi pensada e construída para entregar aquele negócio, dar o formato que ela faz hoje, significa que um mundo digital que está tentando entrar naquela empresa, ele já nasce com muitos vieses que impedem o avanço daquele produto. O primeiro que eu trago para vocês, que vai ser o próprio time de TI, de tecnologia, e nem cheguei no negócio ainda, ele não vai admitir e não vai habilitar a validação frequente de hipótese. Ou seja, ele não vai te entregar instrumentos e ferramentas seguindo o modelo para cá, o modelo do negócio. Todo produto, ele nasce igual a uma startup. Você tem muitas hipóteses, por mais consolidado que seja o negócio. Se você for construir um sistema caseiro de contabilidade hoje, contabilidade tem 300 anos, maturidade de desenvolvimento de 50 anos. A gente já fazia no mainframe. Você vai começar um sistema contábil caseiro, custom. Ele vai passar pelas mesmas fases. Ideação, comum apóxia, vai validar ali muitas hipóteses que você tem do porquê que você está construindo. Ele vai entrar em operação, você vai aprender em produção, porque a gente planeja uma coisa, o usuário vai lá e faz outra, até que ele ganha tração. Então, o formato é igual. A gente tem uma literatura nos últimos 20 anos bastante madura de como fazer isso. E a gente aprendeu com o nativo digital como ele fez. Então, esse é um dos primeiros obstáculos. A gente tenta colocar produto digital numa empresa que ela só sabe entregar um tipo de software. É o estabelecido de um scale up. Todo o sistema nasce como uma grande plataforma, já sabendo que 60 milhões de clientes vai fazer. E essa é a primeira batalha que a gente entra perdendo já. Segundo grande obstáculo, essa empresa foi montada em cima de uma cultura, projeto sustentação. Os times funcionam muito bem nessa cultura. Tanto que quando eu coloco produto, geralmente produto performa pior do que quem está entregando software na cultura de projeto sustentação. por um motivo. Na hora que eu monto o projeto, cada área na TI fornece uma mão de obra específica para aquele projeto. Seja contratando um terceiro, ou seja, pessoas de sua própria área. E aquelas pessoas ficam focadas naquele projeto. Suas agendas estão 100%. Quais são os conflitos que eu tinha no projeto de sustentação? Quando as áreas tentavam colocar pessoas cross em vários projetos. Isso é clássico em projetos. Em gestão de projetos, isso é clássico. Mas está lá na literatura de gestão do projeto também como resolver isso. E funciona e tem o seu caminho. E produto não acaba o projeto. Projeto sempre vai existir. Só que a gente entra com a literatura de produto indo para esse carinha, para aquele carinha de squad, time multidisciplinar. Que o nativo digital nasceu dessa forma. E você precisa primeiro passar pelo primeiro obstáculo que eu falei. E segundo, sua empresa não tem maturidade de sair de um modelo fora projeto de sustentação. O próprio distribuição de CAPEX e OPEX é outra arte. Aqui tem que envolver contabilidade, por exemplo. Que é uma parada que eu faço hoje desde o D0. Como se distribuía CAPEX e OPEX do formato tradicional é totalmente diferente como eu faço no modelo de squad. Terceiro grande problema aqui. Aí sim, já trazendo as áreas de negócio. No modelo tradicional, marketing decide o que é marketing. Vendas decide o que é vendas. Inclusive, tudo que o software vai apoiar. Lembram que eu faço um negócio pensando nos seres humanos apoiados por software. É essa a mentalidade. Então, o software é um apoio. Quando eu coloco uma outra cultura, uma cultura digital, com a literatura de produto para apoiar, é o produto quem decide qual é o marketing dele. é o produto quem decide qual é as vendas e o formato de venda para as pessoas do formato que eu preciso validar as hipóteses para trazer maior rendimento, maior resultado. Inverte esse modelo, esse pensamento de originação. Eu, produto, vou dizer o que vai sair e o que eu aceito que o software, que é a base do meu produto, vai desempenhar. Isso é um grande choque num processo de transformação. Porque essas áreas, elas vão ser relutantes de aceitar que a priorização não é delas. E na prática, é delas, sempre vai ser, porque a empresa está construída nesse formato. Então, existe uma arte aqui que a gente tem que começar a desenvolver, aonde o Prodops vai ajudar, que no primeiro momento, a gente precisa escolher um formato apropriado. Tem dois grandes formatos, por exemplo, no mercado, produto dentro da tecnologia e produto dentro do negócio. Não tem uma regra específica aqui, tem seus prós e contras em cada lado. Mas vai ter esse grande conflito, e é um dos grandes obstáculos para a gente conseguir ter uma cultura de produtos, que funciona. O, não, opa, já saltei sem querer. O obstáculo seguinte é, dado esses problemas, eu só tenho um downstream, eu funciono em cima de um modelo, projeto de sustentação, as áreas de negócio aqui querem priorizar, como o produto deveria ser, eu tenho uma complexidade adicional. Hoje, praticamente todo mundo tem o seu app. Há 14 anos, 15 anos atrás, ninguém tinha app, praticamente. Pouquíssimas empresas. Algumas tinham palm top, alguma coisa desse tipo. Hoje, todo mundo tem app, tem vários canais, tem vários modelos de entregar o seu serviço no formato digital. Surgiu o WhatsApp, então as pessoas vendem e comercializam no WhatsApp. Então, eu perdi o controle de quais canais o meu cliente está utilizando em termos de tecnologia. E isso fragmentou muito o roadmap. Aquele mundo um para um, onde eu tinha um time que cuidava de um software que era o produto, aquilo ficou para trás, se é que realmente ele existiu em algum momento, mas é muito claro que hoje é muito fragmentado. Então, os roadmaps de produto, principalmente para quem tem legado, é um caos. Eu não conheço o meu roadmap, o real, aquilo que as pessoas realmente vão entregar naquelas datas que eu imaginei. Esse é um dos grandes problemas que o Prodops vai vir para resolver. E, por fim, o modelo de sustentação, que passa a ser uma operação. Eu deixo de ter uma sustentação em produto, porque eu inverto a vida do produto, o que importa é na mão do cliente. Eu vou validar a hipótese, é na mão do cliente. Não é mais um modelo lá atrás de desenvolvimento, de discovery, antes do desenvolvimento. Não, é consumindo, ser data-driven, é coletando os dados, é jogando em experimento, é validando. Então, para eu ter uma operação de produto, eu preciso ter um formato de acompanhamento da vida dos softwares e do uso desses softwares, que é um dos principais gargalos. Eu vejo hoje, e eu passei por isso, gestores de produtos que são cegos na vida real. Eles não sabem o que está acontecendo com o seu produto, eles não acompanham a telemetria do produto, eles só veem as métricas depois do resultado. E aí, os planos para corrigir, eles sempre estão atrasados. E aqui, cena final, onde a gente vai entrar no que eu acredito no modelo de Prodops, que eu acredito para implementar essa cultura. Bom, e o que é o meu framework de Prodops? Vocês vão ver vários Prodops por aí, porque Prodops está lá em 2001, naquele momento da criação do Manifesto Ágil. Nós não temos o Scrum do Prodops. Eu estou oferecendo aqui para vocês uma visão com um framework associado, que eu tenho praticado. Montei o meu primeiro time há quatro anos atrás, e venho praticando, hoje trabalhando em uma consultoria na Accenture, e venho praticando isso e formatando esse framework ao longo desse tempo. Então, é uma visão sobre isso. É trazer a engenharia para o D0 numa visão de produto. Produto guia a engenharia, nesse caso. E a gente vai ver como isso é muito difícil. Lá atrás, as disciplinas e fases são as mesmas, só mudaram de nomes. E a gente mudou o enfoque. Lá atrás, a gente acreditava que sabia qual era o esforço necessário em cada uma das disciplinas para cada uma das fases. E a gente não sabia. Ele estava totalmente cego. Alguns caras começaram a mexer nessa brincadeira. O Kent Beck, por exemplo, pegou os testes, trouxe para frente. Ele chamou isso de gerenciamento do medo. E aí criou uma outra metodologia chamada Test Driven Development, um outro método, na verdade, dentro da metodologia do XP. O XP era uma metodologia porque ele tinha vários métodos lá dentro. Então, era muito grande. Acabou que tentava resolver muita coisa ao mesmo tempo. Ele dizia que era o gerenciamento do medo. O XP tinha cinco valores principais ali. O medo atacava um dos valores apenas. Que era, aliás, a gestão daquele medo atacava um dos valores que é a coragem. Só que além dos valores, quando a gente pula, dá um salto 20 anos depois e olha para as disciplinas que eu tenho, ou eu vou chamar de capabilidades, capabilities, que eu tenho hoje em dia, teste, é uma bolinha dessa, é um pedacinho. Eu tenho um conjunto de disciplinas que se tornaram bastante consolidadas que eu, numa visão de produto, não sei qual é o rigor e quem está fazendo o quê para o meu produto, para eu saber a qualidade do meu produto. Qualidade, não só a qualidade em si de bug, de fragilidade, mas a própria resiliência, a escalabilidade, a entrega, a velocidade, o quanto ele é resistente a incidentes, o quanto ele se degrada. Então, existem muitas disciplinas que falam sobre isso. O que eu aprendi lá atrás, cuidando de produtos, ou seja, tanto o desenvolvimento como a operação estava comigo, é que eu precisava, sempre que eu ia construir alguma coisa, trazer o deploying para frente. No Discover, ou antes do Discover, a gente já discutia como aquela ideia iria para a produção. Hoje, olhando as opções que nós temos com o Cloud, hoje, cara, eu quero jogar uma hipótese aqui, eu vou usar um Lambda quero construir em 15 dias, jogar no ar, deixar por um mês, aprender e depois desligar. Parece algo bobo, é trivial, consigo implementar isso hoje, nos dias de hoje. Só que eu enfrento toda uma cultura que impede que eu tenha autonomia de fazer isso. Então, trazendo o deploy para frente, eu já antecipo. Qual é o tipo de hipótese que vocês querem validar? Que tipo de negócio vocês querem colocar na mão do cliente? Tanto numa jornada de upstream, quanto no downstream. Ah, eu preciso lançar um novo app, já está consolidada, as hipóteses foram validadas, pelo menos as macro, mas eu preciso fazer um rollout de uma versão anterior desse app para uma nova plataforma. Como é que eu vou fazer esse rollout? Qual a estratégia de promoção? É um canary? É um blue green? Então, na hora que eu trago discussões de como eu vou entregar, como eu vou deployar essa aplicação, etc., para frente, a gente antecipa muita coisa. Lá atrás eu chamava isso de deploy first, era uma abordagem que eu tinha de... Eu ainda não conheci o termo de prodopse, essa abordagem de entregar valor me preocupando com a cadeia inteira. Bom, ao longo do tempo, surgiu um conceito sensacional que a gente aplicava lá atrás, ele de forma parcial, a gente chamava de monitoring, monitoria, enfim, e entendemos que observabilidade é muito maior do que só monitorar. Observabilidade significa olhar a cadeia como um todo. Então, eu aprendi que antes de eu pensar no deploy e como eu vou entregar, eu preciso observar toda a vida do meu produto sob o ponto de vista da peça, o que é o produto, quem entrega a peça, quem descobre, desenvolve, quem opera aquela peça e o meu cliente que está acessando aquela peça. Então, existe uma jornada de observabilidade muito grande. Se eu não tiver clareza do que eu quero fazer com aquilo, eu não consigo ter um plano efetivo. E aí, quando eu conheci o prodopse, comecei esse termo que estava trazendo essa engenharia para dentro da minha gestão de produto, eu entendi que o meu modelo de prodopse, ele tem que ter observabilidade e entrega, entrega aqui no sentido de técnica mesmo, como eu vou entregar aquilo na mão do meu cliente, em todas as jornadas que eu preciso, para apoiar a minha gestão, que era a necessidade que eu tinha. Quando a gente vai para a literatura de produtos digitais, a gente divide ali em dois grandes grupos, discover e deliver. Quando a gente vai para a tecnologia, delivery tem até outros significados, porque o produto, fala em delivery, ele está discorrendo sobre tudo fora o discovery. Então, é muita coisa. É sobre como eu vou desenvolver, como é que eu vou fazer o deploy, integrar o código, enfim, tem muita coisa aqui dentro. O meu framework prodopse, eu entendo que a gente tem algo muito consolidado em discovery. O que nos falta é a ferramenta, ou seja, eu ter disponível para mim a habilidade e a autonomia, a habilidade em termos de parque, de construção, e a autonomia para eu fazer um discovery de forma apropriada, colocando ferramenta na mão do meu usuário final, com todas as técnicas e tecnologias que eu tenho hoje, teste A, B, fake feature, etc. Isso está bastante consolidado. Tem seus gargalos, tem seus métodos e seus modelos. Só que, o que é que eu sinto falta? Dentro do pilar de produto digital, o delivery, quando a gente chama em delivery, ele é um caos. Ele é um problema e ele é a primeira zona onde o meu prodopse vai atacar. E onde é que a gente está errando principalmente? Bom, quando você vai para o modelo da literatura, em tese, a literatura cobre ali o que você precisa fazer de discovery e o que você precisa fazer de delivery. O grande problema é que, e eu já passei por isso muito em produto, quando a gente vai para produto, a gente quer inovar, quer descobrir novas coisas, novos serviços, quer fazer experimento. E gasta muito esforço e energia com o discovery. Se você for no Google agora e digitar curso de produto digital, vocês vão enxergar essa proporção de opções. É product growth, é product marketing, enfim. É uma série de temas associados ao discovery. Sendo que, na prática, se eu quero fazer experimentos com o meu cliente final, com o meu usuário final, é a operação que eu tenho que saber e ela está muito bem ajustada. Se você não sabe o que aconteceu na sua operação ontem, quais foram os incidentes, você já perdeu o jogo como gestor de produto. E entregar uma boa operação, para eu ter uma boa operação, eu preciso ter uma boa entrega, o meu formato de entrega. Então, uma proporção que eu entendo como gestor de produto, que você vai gastar energia. Na verdade, nem é o gestor de produto que vai gastar energia. A peça, o produto, ele exige um gasto de energia nessa proporção. Você tem um discovery, um trabalho de discovery para fazer, mas para entregar aquilo que se descobriu é muito difícil, dado todos aqueles obstáculos que eu mostrei lá atrás. E operar esse produto em produção como um modelo de inovação digital, com time multidisciplinar, colocando os experimentos, é quase impossível em um cenário que nós temos hoje, falando de Brasil, por exemplo. Então, o que é que a gente faz no meu método de Prodops? Eu acoplo, eu não quero mudar nada de como os times e como as empresas fazem. Zero. Não há mudança. Seguindo até ali um princípio do Kanban. Use o que tem. Eu acoplo duas jornadas. Uma é onde eu vou fazer toda a avaliação dessas jornadas do modelo operacional. E eu faço a avaliação e eu acompanho a execução de um plano. Eu faço essa avaliação, monto um plano e acompanho essa execução. O que é que acontece? Eu inverto a situação. Eu faço de trás para frente. Como o Prodops, enquanto o gestor ele vem do Discover para a operação e ele gasta sua energia tentando descobrir a melhor forma possível daquele produto atingir o resultado. O time de Prodops ele vai focar, as pessoas de Prodops eles vão focar em entregar a autonomia para aquele gestor de produto. Eles vão focar em criar os mecanismos para aquele gestor de produto executar e fazer o seu trabalho. Então eu inverto. Esse time vai olhar primeiro como é que esse produto está em produção. Consigo fazer testa B? Consigo fazer fake feature? Tem feature flag? Como é que a gente como é que ele opera? Quais são as dashboards que eu tenho? Como eu sei os resultados? Quais são os alarmes? Enfim, essa operação de produto sob um ponto de vista de produto. Então, eu saio um pouco do modelo de operação de software que já é bastante consolidado nas empresas e eu trago uma camada de produto. Aí aqui entra produto analytics, aqui entra uma série de temas que já vem crescendo nos últimos anos que acoplam no time de prodopes e a gente vem de trás para frente. Acertando a operação ou pensando num plano de como acertar a operação, eu consigo imaginar qual deveria ser o meu formato. Imaginar não. Na verdade, eu consigo desenhar qual deveria ser o meu formato de entrega para se ter aquela boa operação. E aí eu preciso olhar cada uma dos cycle times, dos ciclos que o time passa ou a peça passa até que ela chegue em produção para entender como é que ela vai chegar melhor para atingir aquela operação que eu desenhei. E aí tem um trabalho enorme aqui também do time de mapear essas jornadas, de identificar os gargalos, identificar a labuta, que é aquele trabalho repetitivo em inglês do Toyo lá, que o SRE Book fala muito sobre isso, identificar esse trabalho repetitivo, tirar a pessoa daquele trabalho, automatizar aquele ponto para eu entregar o ferramental para o gestor de produto fazer o seu negócio. Só então um time de prodópsio vai conseguir ser efetivo de realmente apoiar num discovery. Porque enquanto o time de prodópsio não ajudar as pessoas de prodópsio não ajudarem as pessoas de produto ao negócio a ter o ferramental e a autonomia necessária, o seu discovery vai ser sempre frágil. É seu discovery que não... ninguém acredita nele. Bom, e aí a gente sabe que num cenário corporativo tradicional é impossível, eu não vou conseguir, se é que um dia eu preciso mudar a cultura da empresa de sair de um projeto e de um modelo projeto de sustentação. Eu vou ter que emular um nativo digital em cima dessa cultura, não tem como. Aqui tem um trabalho muito forte que entram temas como FinOps. O FinOps vai ajudar hoje a gente distribuir CAPEX e OPEX já com o conceito de cloud, com o conceito de time multidisciplinar, fazendo a operação de forma necessária vindo desde das finanças. Eu vou conseguir distribuir as grandes iniciativas que são grandes projetos CAPEX nas empresas na visão de produto. Então, aqui a gente começa o time de Prodops a apoiar a emulação dessa cultura digital em cima de uma cultura da empresa que tem que respeitar. Você não vai dizer que um grande varejista que fatura 60 bilhões não sabe fazer negócio. Ele sabe muito bem. Ele patina um pouco ali no digital porque ele tem uma cultura muito bem estabelecida e um formato muito bem estabelecido e está tentando colocar em choque uma nova cultura, um novo formato. Então, aqui, na verdade, a gente respeita emulando certas características em cima de uma máquina que ela vai continuar com aquele formato. Não tem como porque o próprio físico dela depende desse formato. E aí, a gente vai começar a realmente ter a verdadeira Squad, que é um time multidisciplinar que opera o seu produto. É um time que acompanha o produto desde o Discovery até o uso pelos clientes em produção. Então, enquanto o time não tiver essa autonomia, enquanto o time não tiver essa capacidade, você não vai ter uma boa gestão de produtos digitais. O grande interessante disso tudo é que as primeiras empresas aqui no Brasil, pelo menos, que implementaram áreas de prodopes e estão implementando áreas de prodopes são empresas que nasceram digitais. Olha que loucura. Essas empresas, em tese, não têm vários dos obstáculos que você que está assistindo e trabalha em uma empresa tradicional deve imaginar que elas não têm. mas mesmo assim elas sentiram a necessidade de criar uma área de prodopes que alerta para mim o significado de que depois de um determinado tamanho todos os obstáculos são comuns a todas as empresas pela própria fragmentação, pelo próprio crescimento e necessidade de cada produto ter sua velocidade de forma correta. Ter o seu tempo correto, sua maturidade, seu formato de time correto. Quanto mais a gente cresce, mais a gente quer homogenizar. A gente quer colocar todo mundo no mesmo formato. Isso não funciona para o produto. Cada produto tem a sua essência. Então, quando eu coloco uma cultura de produto digital em cima, depois de um certo tamanho e onde eu tento padronizar a vida de todos os produtos, isso não vai funcionar. E aí, onde um time de prodopes ele vai coordenar todo o esforço necessário de ter uma boa operação, de fazer um delivery apropriado para que essa operação seja boa e ele vai colocar uma jornada de observabilidade que conecta todos esses esforços numa visão em tempo real para a gestão de produto. E aí, a gente vai conseguir realmente ter uma boa gestão de produto. Para isso, eu criei uma abordagem bastante simples, uma tentativa simples de acoplar algumas cerimônias e alguns artefatos na construção desse plano. Eu chamo de plano de confiabilidade, de você olhar o que é que as empresas... As empresas... desculpa. Eu chamo esse plano de plano de confiabilidade, que é olhar o que os times precisam com as peças que eles têm de como ter uma boa operação, de como ter um bom delivery, o que é que está faltando para a boa gestão. Esse meu time de Prodops, eles plugam uma cerimônia chamada pré-mortem, onde eles convidam as pessoas principais envolvidas naquele backlog, naquele roadmap, para mapear as deficiências de forma interativa e incremental, crescendo na própria literatura de produto, validando as hipóteses, porque no fim das contas, tem coisas que são claras, como por exemplo, eu não tenho uma pipeline automatizada. Só que, qual é a pipeline que eu preciso para esse momento do produto? Qual é a stack na cloud que eu preciso para esse produto? Uma Lambda serve ou eu preciso um cluster Kubernetes que vai demorar mais tempo? Então, na própria construção desse plano, existem hipóteses que precisamos validar. Então, a gente acopla essa cerimônia, monta um plano, acompanha a execução desse plano, executa junto, colhe os resultados numa post-mortem e o ciclo acompanha. Parece simples, mas é bastante complicado no dia a dia. Em alguns cenários, o ideal é ter uma equipe de prodópsia ali para pelo menos três squads no primeiro momento. Um número mágico aqui que eu cheguei depois de acompanhar algumas implementações. porque tem tanto trabalho no começo para cada um dos produtos que é muito difícil. Eu tenho um time de prodópsia que vai acompanhar a empresa inteira. É uma proporção de que, primeiro, eu preciso criar e habilitar a gestão de produto digital e para isso eu vou ter que fazer algumas priorizações do que é mais importante para cada um daqueles produtos para ao longo do tempo eu conseguir ter a própria cultura de prodópsia dentro das equipes. Mas, num primeiro momento, eu já vi que é impossível eu não ter um time de apoio fazendo esse trabalho. Porque o gestor de produto que é o principal interessado e o principal envolvido aqui, ele não tem tempo hábil. Ele não tem tempo de vida para fazer isso. É muita coisa que tem que ser feita. E, além disso, os próprios pares ou dependências que ele tem como arquiteto, um tech lead, eles também tem o seu backlog e o seu roadmap para executar. Quem está vindo questões de arquitetura globais e cross dentro do backlog de um determinado time? Essas são o tipo de demandas que sempre entram quebrando o planejamento, quebrando o roadmap, quebrando a sprint, etc. Então, o que o time de prodópsia vai fazer um pouco também é blindar a própria equipe, o próprio backlog e conseguir dar uma visão muito macro para todo o roadmap, para os gestores de produtos. Indo no modelo escalável, depois que você consegue aprender esse formato, você consegue ter uma área de prodópsia que realmente faça toda essa execução. Eu trabalho com alguns formatos de área de prodópsia, em alguns cenários, ela pode ser um parra de um COI, se você já tem um business agility, e eu já estou acompanhando algumas empresas que estão transformando a sua área de business agility em prodópsia, ou colocando agilidade dentro de prodópsia. Existem vários formatos. Qual o melhor formato? Estamos aprendendo. Nós estamos naquela fase que eu citei lá atrás. Estamos em 2001 da área de prodópsia. Bom, pessoal, esse aqui é um pedaço do treinamento, do curso que eu tenho de prodópsia, de produtópsia. eu deixo aqui o convite para todo mundo, para quem ficou interessado. Gostaria de deixar aqui todos os meus contatos para vocês acompanharem o trabalho. Eu estou colocando e disponibilizando parte desse conteúdo. Não quero simplesmente jogar esse conteúdo no site, mas é aqui no produtoreativo.com.br. Eu vou transformar todos os slides em conteúdo nesse site. Não quero só jogar os slides lá, porque slide, alguém apresentando fica fácil. Eu preciso contar a história de cada uma das coisas. Então, ao longo do tempo, todo o curso vai estar lá no produto reativo. Mesmo assim, fica o convite, se você gostou desse material, vem trilhar com a gente, porque o curso é totalmente feito como um laboratório. Eu tirei um material que as pessoas podem ler e acompanhar depois ou até antes. Estou mandando antes para as pessoas assistirem ou lerem. E... é focado em um cenário de vida real, de como eu montar e criar um plano de confiabilidade, como eu entender os gargalos daquele plano de confiabilidade, a cerimônia de pré-morte e como a gente executa a operação de prodópsio. Então, obrigado e vamos juntos. E vamos lá. Obrigado.